Lembrando também que está sendo transmitido ao vivo pela internet, pela rede social de café. Senhores, é um prazer, senhoras, é um prazer estar aqui e tratar de um tema que eu considero da maior importância para a preservação da nossa atividade cativa. Acho que a atenção que se vê hoje para os mercados interno e externo, e com vista ao seu desenvolvimento, é a forma mais objetiva de assegurar condições para que o trajetor atravesse essa crise de preço que nós estamos vivendo desde 2011. Muito bem. E não é exatamente aquilo que nós temos feito. A política brasileira tem se penalizado muito em desenvolvimento de mercado, como a gente vai ver nas informações que eu estou trazendo. Eu pretendo dar uma ideia de mercado mundial, mas no sentido de transmitir informações que eu considero de interesse para todos. E com isso a gente pode ir tratando aos poucos das questões que mais interessam aí a nossa cafeicultura. Muito bem. Esse é o mercado mundial. Dados de 2012, 142 milhões de sacos. 31% dos países consumidores, 69% dos países produtores, 69% dos países importadores. Isso é dado da Organização Internacional do Café, 2012. É a última informação consolidada. Isso mostra um crescimento médio na década de 2% a 2,5% ao ano. E é uma das coisas mais positivas dessa crise que nós estamos atravessando. Quer dizer, o mercado, mesmo com todo esse cenário, continua a crescer. Abrindo um pouco aqui, nós temos hoje, nos mercados importadores, nós temos dois mercados aí que são... tem característica muito distinta e por isso eu abri aqui o tratamento do consumo. São os mercados tradicionais, aí nós estamos falando de Estados Unidos, Europa e Japão, aonde muito pouca transformação aconteceu no perfil do consumo. Quer dizer, eles mantêm mais ou menos uma estrutura, alguma coisa em torno de 60% é arábica, 40% é robusta. E os mercados emergentes, que hoje já tem aí, representam 27 milhões de sacas, que é os países do leste europeu, Coreia, Austrália. Austrália hoje é um país que tem no café a bebida preferida. E África do Sul, enfim, um conjunto de mercados que vem se expandindo consideravelmente. Do ponto de vista qualitativo, desse grande mercado de 142 milhões de sacas, em 2012 a situação estava assim, 56% constituído de robusta e 44% de arábica. Quer dizer, é um número que choca, dá uma, vamos dizer assim, principalmente para nós, produtores de arábica, cria uma certa dúvida quanto à continuação. Mas eu acho que isso reflete uma situação que não é definitiva, não é consolidada. O mercado tem a sua dinâmica, a relatividade de preços é um fator que ora aumenta uma qualidade, ora outra, mas o fato é que em 2012, esse era o perfil do consumo. Abrido aqui nos mercados tradicionais, aqueles que eu me referi, Estados Unidos, Japão e Europa, União Europeia, principalmente, eles estão aí, 60% é arábica e 40% é robusta. As mudanças nesse segmento de mercado são muito pequenas, não tem assim uma grande, não está se assistindo processos de substituição intensiva. Já nos mercados emergentes, aqueles países que eu me referi, Leste Europeu, Coreia, Arábia, Austrália, África do Sul, etc., esse é o perfil. Aqui é que a coisa começa a exercer um efeito maior, 75% robusta. Aqui, como tem muito consumo de solúvel, o robusta é a matéria-prima preferida pelo solúvel, principalmente pelo rendimento. E o arábica, 25%. E aqui começa também uma outra informação que surpreende. Nos países produtores, 43 mil anos de saco, o arábico é 30%. E nós vamos olhar aqui, no Brasil, em 2012, segundo as estimativas da indústria, 65% do consumo interno brasileiro robusta. A Colômbia, segundo maior produtor de café arábica, tem uma história de qualidade e essa coisa toda, hoje recupera a produção, já está aí de novo em 10, 11 milhões de sacas, mas 75% do consumo interno da Colômbia, que está em 2, 2,5 milhões de sacas, é esse aí. Então, quer dizer, são coisas aí que ajudam a entender um pouco o que está acontecendo aí com os preços. Para dar uma ideia melhor do que é chamado, esse mercado de países produtores, 74% desse mercado é representado pela produção dos próprios países. Quer dizer, 74% é a sua própria produção. E o Brasil é que faz com que, como o nosso caso é 100%, quase 100%, ele exerce uma importância significativa. 3% são compras, principalmente produtos industrializados, comprados de países importadores. É o caso, por exemplo, desse Expresso, Lavazza, Ilha, essa coisa toda. Nós, existe uma importação ao redor de 3% dos países produtores. E, aquilo que interessa, 23%, que representa 10 milhões de sacas, são aquisições, compras e vendas entre países produtores. Então, aqui, começa a aparecer um pouco da fragilidade brasileira. Porque, no mercado francamente dominado pelo consumo de robusta, o Brasil, pela natureza do seu perfil de consumo, ele utiliza muito, a nossa produção de solúvel, de polilão, basicamente se destina a atender o consumo interno e a indústria de solúvel. Quer dizer, não sobra grão verde para exportar para outros países produtores que têm interesse nisso aí. Então, nós temos uma situação aí que, nesses mercados, o Brasil tem problemas de manter o nível de suprimento adequado. Olhando a produção, nós vimos há pouco que o solúvel, o robusta, está em 54%, 54%, contra 46%. Isso é diferente da produção. A produção mundial, hoje, é formada 61% por arábica e 39% do robusta. Explica um pouco mais, também, a fraqueza do preço do arábica. Quer dizer, em 2012, chegou o clímax, a substituição de, em mercados novos, a substituição de robusta por arábica. Então, representou uma folga na oferta mundial do arábica muito forte. Olhando aqui o caso brasileiro, nós temos aqui, tradicionalmente, nos últimos anos, 24% da nossa produção está em Conilhão e 76% em Arábica. Quer dizer, no nosso caso, então, aquele mercado que a gente viu ali de países produtores, 10 milhões de sacas, nós participamos não mais de 8%. Quer dizer, é uma participação que traz a média brasileira de exportações muito para baixo. Bom, aqui tem uma, há uma distribuição aí, e o dado principal aqui é a questão da produtividade, o senhor se conhece muito bem, mas é a maior produtividade mundial. A Colômbia, que é o, e essa produtividade é de arábica, não, não, essa é geral. Mas a Colômbia, por exemplo, está com 13 sacos por hectare de produtividade. E, no nosso caso de Arábica, nós estamos aí com 23 e 48. Café Conilhão, a mesma coisa. Aqui tem um probleminha nessas estatísticas, que, no meu modo de ver, as estimativas de safra de Conilhão, que são feitas aqui pela GONAB, são subestimadas. Eu acho que a produção é maior do que essa aí. Mas, enfim, já que a gente está comentando dados estatísticos oficiais, teria que, por coerência, utilizar esses dados da GONAB. Aqui, esse quadro, o objetivo é mostrar um pouco o que, na época, no período de mais, que a crise de preço se tornou mais aguda, a série de bobagens que nós fizemos aqui, que contribuiu, de certa forma, para a maior frouxidão de preços. Porque o Brasil, ainda, pelo seu peso de participação, ele exerce influência na formação do preço. O preço mundial, tanto do Arábica quanto do Robusta, não se faz exclusivamente pelos mercados de bolsas, etc. É claro que eles são importantes, mas, principalmente, pelo fluxo de negócios que está acontecendo aqui dentro. Os senhores observam aqui que nós vimos aí, desde 2008, com participações médias em torno de 30, 31, chegamos a 34, 32. Em 2012, nós tivemos a primeira pancadinha aí, 25%. Por quê? Porque, nesse ano, os preços começaram a cair em 2011, a política brasileira se centrou naquilo que o Gonzaga se referiu há pouco aí, que é estocagem de café. O governo apartou do orçamento do Fundo Café de 2,4 bilhões de dólares, 1,6 bilhão, para a estocagem de café nas cooperativas. O estoque cresceu mais de 3 milhões de sacos nesse período, e o efeito foi esse aqui. Mesmo com os preços caídos, continuaram a cair, não houve reflexo nenhum, a nossa participação veio para 25%, baixíssima, determinando um tipo de pouca firmeza nos preços internos. Esse ano, 2013, há uma estimativa que nós terminemos o ano com 31 milhões de sacos exportados. Já há uma recuperação, mas ainda assim, ficamos no 27%, porque o mercado mundial continua crescendo. E esse é o lado positivo, uma das poucas coisas positivas desse cenário que existe aí de negativo. Aqui nós temos aquela participação que eu me referi, lá em cima é o Brasil em relação aos países importadores, aqui não é possível separar emergentes e não emergentes, porque a OEC não tem essa separação. Mas, enfim, nesses países nós viemos, que é o nosso principal mercado, para 26% em 2012, e nos países produtores nós estamos aqui com 9,3%. Quando o Arábica era maior, nós tínhamos uma participação em 19,24%. 11,12%, quando foi a mudança para o Robusta, a nossa participação declinou para esses níveis que se estão vendo aí. Aqui tem uma sequência aí que eu apresentei mais, para vocês terem uma ideia, do período longo que essa informação está aí com a organização, está disponível, essas tabelas. Tem aqui uma sequência de preços, volumes de exportação e receita cambial. Mesmo com toda essa situação, essa crise indiscutível de preço, uma realidade negativa e tal, esse ano o café vai fechar com 5,4 bilhões de dólares de receita. É um negócio que não é nada desprezível e que tem que ser preservado. Aqui a gente tem essa comparação, a linha azul é o mercado de Nova Iorque, a linha amarela é a do mercado de Londres. Os senhores olham aqui, nesse período de 2011, como os preços abriram. Quer dizer, nessa hora, a demanda foi quase que direta... A demanda, houve uma forte substituição do Arábica pelo Robusta, e isso em razão da relatividade de preço. Quer dizer, quando há esse tipo de coisa, indiscutivelmente, ou a demanda vai, procura os cafés mais baratos. Felizmente, isso não aconteceu com ênfase nos países tradicionais de café. Mas nos outros países aconteceu isso. Agora, os preços estão aí, já com uma proximidade, se vocês olhem no fim da tabela, que deixa de haver esse estímulo de preço para a continuação do processo de substituição. Aqui, uma comparação dos preços do mercado interno de Arábica, de Londres e do volume de exportações. Os volumes brasileiros de exportação não têm nada a ver com os preços, a oscilação de preços. Quer dizer, o Brasil recuar exportações, contrair oferta, esse tipo de coisa, que comumente a gente assiste, formadores de opinião se referirem a medidas voltadas para medidas excepcionais de redução da oferta como forma de elevação de preço. Os últimos exemplos estão aí, para mostrar a absoluta ineficácia desse tipo de medidas. Aqui, é uma relação do preço de Londres com o preço interno de Corilom, o Exalto. Os senhores observam aí que, normalmente, o preço interno brasileiro está acima do mercado mundial, porque tem uma demanda interna muito forte em relação ao Corilom. Muito bem. Então, eu aprendi isso aí, é mais para dar um conjunto de informações. O que eu diria, o que é que deve ser considerado? Realmente, essa crise de preço não parece ter se encerrado. Ela resulta, basicamente, em um desajuste entre a produção e o consumo mundial, que ainda cresce a taxa dos três mercados, ponderando-se a média de 2%, que significa 2,8 milhões de sacas por ano, que é um fator positivo, e que recomenda que, enfim, esse cenário oferece uma visão de médio prazo, vamos dizer, 2 a 3 anos, de preços ainda baixos. Quer dizer, mesmo que isso, que venha a haver redução da produção mundial, por ajustes de produção em vários países, isso não antecipa nada relevante, não quer dizer que o mercado não vá subir, não, nada relevante, mas pode, não vai haver uma, não deve haver uma alta maior de preço que justifica, altere substancialmente esse quadro. Então, o que é que está acontecendo nos países produtores? Quer dizer, há uma consciência, que eu diria, geral desse país, o seguinte, que não vale a pena abrir mão do seu mercado. A Colômbia, por exemplo, hoje subsidia o seu café na base de 50 dólares por saco. O Vietnã tem uma política cambial de desvalorização da sua moeda muito forte que mantém a possibilidade de que, mesmo com preços cadentes, a renda interna seja preservada, o produtor continua tendo uma lucratividade na moeda dele, e isso através desse sistema. No nosso caso, eu acho que nós não temos outra alternativa, nos próximos 2 a 3 anos, que manter um programa consciente de revisão de várias ações e botar de lado aquilo que o Gonzaga se referiu, esse pacto do café é uma das coisas mais arcais. É um olhar para o passado distorcido, o passado quer dizer de 80. criação de um imposto, formação de estoque regulador, criação de uma agência para gerir café e por aí afora. Mas eu acho que nós temos que ter aqui mecanismos que garantam ao produtor, sem prejuízo, ou pelo menos sem prejuízo substanciado, manter o processo de produção. E isso pode ser feito, já que o preço provavelmente não resultará na melhoria da renda, é preciso atuar no sentido de redução de custos ou de desembolso, de maneira a manter a estabilidade financeira. E isso teria que ser, basicamente, através de condições de financiamento, por exemplo, de custeio de valor mais elevado e provavelmente sem juros, e com o prazo, o custeio dessa SAP e da próxima, com prazo de 4 a 5 anos para pagar. E garantir para esses créditos tomados pelo produtor, uma equivalência em café igual ao preço de referência. Não o 307, mas o 307 atualizado aqui para frente. Quer dizer, garante-se de um lado a cobertura do risco do produtor de tomar crédito para produzir e não ter depois preço de mercado que assegure esse reembolso. Então, essa é uma medida. Do ponto de vista do mercado interno, da exportação, o que tem acontecido? Como vocês sabem, o Fundo Café tem um grande instrumento que é esse fundo, que tem hoje alguma coisa como 4 bilhões. Então, é no crédito bem administrado que pode-se criar situações que alterem um pouco esse quadro. Eu diria o seguinte, hoje a liquidez interna está concentrada na cooperativa. Então, a cooperativa tem, por exemplo, esse ano do 3,1 bilhões de reais, do orçamento do Café, 1,7 está alocado às cooperativas. Então, com isso, a liquidez interna é muito pequena. Eu citaria um exemplo para vocês, até com base no levantamento que a Conab fez recentemente de estoques internos. A indústria do final, 31 de março desse ano, a indústria de trofação e moagem mantém o estoque de trabalho de 740 mil sacos contra uma utilização em torno de 1 milhão e 800 mil sacos por mês. Então, em outras palavras, ele tem o estoque para 10, 12 dias. Quer dizer, a indústria teria que ser estimulada, via financiamento, a aumentar o seu estoque de trabalho, trabalhar com pelo menos um mês, um mês e meio de estoque, por isso, mediante crédito adequado, como uma forma de gerar demanda interna que provoque uma reação nos preços. Porque, se o mercado interno brasileiro, que hoje está largado, começar a ter volume de negócio ativo, ele inclui no preço externo. Ele transfere uma sensação de mais, digamos, firmeza no mercado. E assim é também com o setor exportador. Esse mesmo levantamento, como referido à Conab, aponta o setor exportador com estoque de 1 milhão e 700 mil sacos. Isso é menos do que um mês de exportação. É pouco. Poderia ser, através de financiamentos adequados, poderia-se incentivar esse tipo de mecanismo, gerando, com isso, uma ativação grande da demanda. Então, eu acho que hoje, essa crise, ela tem que ser vista como alguma coisa que vai se estender, ainda por algum tempo, mas que pode ser atenuada, na medida em que se corrijam questões relacionadas com a renda do produtor e ajustes nos mecanismos internos, financiamento, escoamento da safra, fluxo de negócios, que dê uma, vamos dizer assim, uma ativação de negócios capaz de imprimir firmeza e sensação de confiança nos preços do mercado. Muito obrigado aí pela atenção. Bom, então, como foi dito inicialmente, nós temos alguns minutos aí para perguntas e esclarecimentos. Eu gostaria que aqueles que fizessem algum tipo de intervenção, que se identificasse, desse o nome, a entidade, que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pela rede social do Café. Então, está aberta as perguntas. Bom dia, Romário. Eu gostaria que fizesse um comentário sobre essa política do governo de compra de 3, 4 milhões de saques de café e o reajuste que teve para o Café Arábica, o preço mínimo, passando de um valor para outro, se isso pode minimizar ou ajudar nesse momento de dificuldade. A primeira pergunta é essa. E qual a explicação que isso não foi estendido para o Café com Nilão? Você pode repetir a parte final, que o Guilherme não ouviu? Por que que essa política só foi contemplada no Café Arábica e não foi contemplada para o Café com Nilão? Olha, estabeleceu-se o consenso de que os problemas que estavam ocorrendo se concentravam no Café Arábica, porque o Conilon, em razão da alta demanda, ele estaria protegido pelo mercado, etc. Só que, como a gente viu, não é bem assim. Os preços acabam criando, vamos dizer assim, influência sobre também os preços do Conilon. Quer dizer, eles vieram de R$ 260, R$ 270, hoje está aí R$ 190, R$ 200, quer dizer, houve um efeito de preço. Mas a condução política não vê, não contempla o Conilon. Isso é um problema da representação do setor produtor. Ela hoje, forte, a que tem o poder é as cooperativas, é o CNC. O CNC é indiscutivelmente a representação mais eficaz, entre aspas, a mais presente junto ao governo. O Gladstone, eu acho que quer fazer uma pergunta também. Pergunta direcionada para o professor Gonzaga. Com essa redução no preço do Arábica e com o alto custo da nossa logística de transporte, você acha que nós podemos ter uma reversão, uma redução no blend do Arábica com o Conilon, em função dos preços hoje do Arábica? Na verdade, você já tem a questão da competitividade, pelo fato do produto ser mais barato, você já tem. Então, o Guilherme colocou a questão de blends aí. Eu, particularmente, acho que já chegou no patamar de blend com o percentual do Robusta no nível máximo que ele teria, vai oscilar naquilo ali. Eu não acho que isso vai aumentar demais. Eu acho que isso em termos de escala, em termos de escala mundial, já chegou no nível que você teria de robusta participando dentro do blend do Arábica. Eu acho que os cafés agora tiveram viés em termos de preço. Isso reforça para a questão que o Romário colocou. Por que do Arábica? Porque o Arábica tem uma oscilação de preço muito maior. Agora, isso para questões gerenciais é muito mais difícil. O Robusta também está tendo queda de preço, mas ele subiu menos e caiu menos. Então, você tem a questão de gerência enquanto produção muito mais fácil do que quando sobe demais e cai demais. Eu, particularmente, acho que já niveleu em cima disso. Os preços vão voltar a ser café de novo por longa data. Antes, o pessoal ia falar que era café Arábica, café Robusta em cima de preço. Mas agora é igual o álcool e gasolina. Então, é um percentual em cima do que ele subiu. E um passa para o outro. Entendeu? Você também conseguiu trabalhar nessa parte. Algum mais questionamento? Bom, não havendo, então, queremos imensamente agradecer ao doutor Luiz Gonzaga e ao doutor Guilherme por essas palestras bastante esclarecedoras e importantes aqui para o nosso simpósio. E assim, vou proceder à entrega aos dois do certificado de participação, e ao doutor Guilherme, e ao doutor Luiz Gonzaga. Obrigado a todos. Pediram que eu desse um recado, que lá onde está a sessão de posters, estão convidando, que estão servindo café de diversas procedências, e também estão sendo vendidas algumas publicações interessantes da cafeicultura. Então, quem puder, está convidado, vá lá, tome um bom café e compre alguns livros. Muito obrigado. 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 Obrigado.